Previsões para o mês de setembro de 2017 Sonhos não são predestinações 1. Grandes vendavais Chuvas vão atingir algumas regiões do sul, do Brasil 2. Turquia há mais de 40 mortes em ataque terrorista naquele país 3. Forte terremoto atinge a Indonésia, podendo vitimar muitas pessoas 4. Presidente da Filipinas Deverá ter muito cuidado, pois será um mês tendo riscos e perigo de ataques contra a vida dele 5. A Argentina sofre mais com a situação econômica e poderá surgir manifestações E haveremos de ter vendavais e chuva muito forte naquele país 6. No Amazonas, Pará, Acre, aumenta para 25% esse mês nas devastações e problemas em algumas regiões por conflitos 7. França deverá ter manifestações e ataques terroristas naquele país 8. Na Inglaterra planos de terrorista S pode comprometer e vazar a entrada de alguns membros no país com possibilidade de ataques e um futuro próximo De outro lado as chuvas, rescas e tempestades atingem o país, e ainda a nuvem química pode vitimar ainda dezenas e dezenas, centenas, de pessoas 9. As condições econômicas de Portugal, ainda será prejudicada, podendo afetar alguns setores e surgir novos escândalos bancários e de empresas 10. Seca severa, na Índia e Tailândia, pode causar danos graves ao país e a escassez de água pode prejudicar o cultivo das plantações 11. Choque de trem pode vitimar dezenas de pessoas na Índia, e tempestades podem causar desamamento e soterramento de vila 12. Ventos fortes e chuvas fortes em Taiwan, pode fechar escolas e prejudicar algumas localidades, causando enchentes e problemas nesse país 13. Na China um terremoto forte poderá abalar as condições do país, fazendo mais vítimas, e poderemos ter ventos fortes de areia em alguma localidade 14. Chuvas fortes e ventos fortes podem atingir o Japão, e causar destruição e mortes 15. Na Bolívia uma explosão de gás pode causar muitas vítimas 16. No Paraguai, Uruguai e Argentina, começa a aumentar os casos de denda hemorrágica que se espalha pelo país Em algumas localidades muita chuva e destruição 17. Na Dinamarca, Noruega e Suécia, chuvas fortes, podem causar o desligamento de algumas rochas e rolar nas estradas E podem causar vítimas em algumas regiões E haveremos de ter possibilidade de atentado 18. Atentado na Rússia e na Ucrânia Pode vitimar muitas pessoas inocentes 19. Forte terremoto pode atingir o Japão e vitimar algumas pessoas próximo à área central 20. Um tufão poderá ir em direção de Hongjong, Macau, Coreia do Sul, Japão, Taiwan e China 21. Terremoto forte atinge a Nova Zelândia, Austrália, podendo causar vítimas 22. Ventos fortes, tempestades, raios com chuvas podem causar enchentes na Nova Zelândia e Austrália 23. O calor e queimadas já atingem a Austrália, podendo provocar tornados fortes no país 24. Forte terremoto atinge o Chile, podendo fazer vítimas pelo país 25. Ebola poderá se alastrar na África Poderá ser uma porta de entrada do vírus, para outros países Por falta e carência de inspeção nos aeroportos e nos portos fluviais 26. Ainda há muito risco de erupção em um vulcão na Islândia, podendo causar muitos danos Uma avalanche mata pessoas inocentes, e chuvas trazem deslizamentos 27. No Japão, um grande sinal do Monte Fuji, Japão, indica Sua erupção em um futuro bem próximo, pois, registra centenas de terremotos em torno de 300 kms ao redor do poderoso vulcão 28. Queda de um avião no Camboja, pode vitimar muitas pessoas 29. Conflitos na Serra Lioa, e, no Quênia, e em algumas regiões da África podem fazer vítimas 30. No Congo, um vulcão pode entrar em erupção, e um vilarejo terá que ser evacuado 31. Nos Estados Unidos, vários tornados poderão atingir Algumas regiões no Paes 32. Na Espanha e na Itália, atentados pode vitimar muitas pessoas na capital, e algumas regiões 33. Um forte terremoto poderá atingir o Peru 34. Conflitos na Tailândia e em Laos poderá vitimar muitas pessoas 35. Fortes chuvas atingem o Vietnã e causam enchentes e deslizamentos em Hanoi 36. Forte terremoto atinge as Filipinas e pode causar vítimas, e um tufão pode atingir o país 37. Enchentes em Sri Lanka e Camboja, pode fazer muitas vítimas pelo país 38. Vendavais, acompanhados com chuvas fortes podem atingir o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná Rio de Janeiro e São Paulo, podendo causar enchentes e destruição 39. Fortes chuvas e enchentes podem causar muitas vítimas na Colômbia e em Honduras 40. Bélgica, Holanda e Alemanha são atingidas por vendavais e chuvas severas que causam vítimas por toda parte 41. Vendavais, fortes chuvas atinge a Itália, com possibilidade de vítimas 42. Nos Estados Unidos, o calor ainda massacra a Califórnia e em algumas regiões dos Estados Unidos haveremos de ter conflitos e mortes 43. Ventos e tempestades fortes no Panamá pode causar danos e transtornos 44. Venezuela enfrenta novos protestos e ataques contra pessoas inocentes naquele país 45. Fortes ventos com chuvas e enchentes atingem o Canadá, causando danos às pessoas 46. Forte terremoto atinge a China, podendo causar vítimas 47. Forte terremoto atinge a Itália, causando danos naquele país 48. No México, em torno de 30 pessoas são vítimas de uma chacina e vários protestos no país Em outra região, um forte terremoto atinge o país 49. Tempestade poderá causar danos e possíveis mortes em Cuba e na Jamaica 50. Ataque na Finlândia poderá vitimar pelo menos 5 pessoas e haveremos de ter manifestações 51. Na Suíça um ataque pode vitimar dezenas de pessoas e em algumas regiões avalanches poderá vitimar pessoas inocentes 52. No Brasil, possivelmente, não sairá reforma política e as mudanças necessárias ficarão congeladas e haveremos de ter paralisação em algumas manifestações 53. Possível ataque terrorista na Áustria e haveremos de ter avalanches e temporais em algumas regiões, causando enchentes e ventos fortes 54. Na Turquia ataque a bomba pode vitimar muitas pessoas naquele país 55. Terremoto na Grécia pode causar muitas vítimas no país e em outras regiões 56. Haveremos de ter manifestações e conflitos 56. No Egito um ataque poderá vitimar muitas pessoas naquele país 57. Na Inglaterra, existe planos de ataques terroristas em lugares públicos e estações de trem, ônibus e em aeroportos 58. Na Hungria, um ataque contra um tribunal poderá deixar mortos e feridos 59. Seca e calor severo começa a complicar a situação de reservatórios, em São Paulo enquanto isso, em algumas regiões a chuva e vendavais provocarão destruição e morte